Uma canção, todos com o seu coração, um céu de estrelas Se a vida começasse agora, e depois você só se fez Mas que a gente não parasse mais, e se dá, e se vê Oh, 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 rock'n'prio Oh, 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 rock'n'prio Oh, 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 em se dá, e 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau